que é 4 por 4, 5 por 5 e assim sucessivamente. Então, matriz de qualquer tipo de ordem, a regra de Schiol e a regra de Laplace conseguem resolver. Só que elas possuem, obviamente, suas próprias características. Então, a gente tem que aprender e entender como é que cada uma funciona. Então, vamos lá. Regra de Schiol. Então, para se resolver uma regra de Schiol, a gente tem que seguir certas regrinhas que pedem. Então, primeira. A primeira é o primeiro termo, tá? O primeiro termo da primeira linha da matriz. Então, o primeiro termo que você vê na matriz, ele tem que ser obrigatoriamente 1. Ele tem que ser obrigado a ser 1, tá? A partir daí você consegue. Como é que você vai fazer? Você vai suprimir a primeira linha e suprimir a primeira coluna. Então, vamos fazer assim, tá? Assim, 1, 1, 1. Aí, aqui tem 2. Aqui tem 3. Aí, aqui tem 5. 4. 2. E, sei lá, 6. Pronto. Digamos que seja aqui. Aí, tá vendo que aqui, o primeiro termo da primeira linha é 1. A partir desse momento, eu posso fazer isso aqui. Eu suprimo a linha e a coluna desse 1 aqui, tá? Então, a primeira linha é suprimida e a primeira coluna é suprimida. O que é que eu estou dizendo aqui? Aí, essa aqui é a primeira parte. Ele tem que ser obrigatoriamente 1. Transformei em 1. Já tá lá. Tá 1 lá, bonitão. Não preciso mais me preocupar com ele. Aí, eu venho. Aí, cada elemento restante subtrai-se do produto dos elementos suprimidos. Na linha e na coluna desse elemento restante. Então, é o seguinte, ó. O que é que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo o seguinte. Cada elemento desse aqui, ó. O 5, o 2, o 4 e o 6. Ele vai ser subtraído, tá? Do produto do número que tá aqui, ó. Da coluna dele com o número da linha dele. E como assim, pessoal? Endoidou o cabeçal. Vai ter um exemplo lá na frente. Mas, basicamente, vai ficar assim. Vamos pegar o exemplo do 5. O 5 vai ficar assim. 5. Eu repito o 5. E subtraio do produto desses dois. Então, quem é que tá na coluna do 5? O 1. Então, bota o 1. Vezes quem tá na linha do 5 que foi suprimido. O 2. Então, 1 vezes 2. Esse aqui vai ser um novo elemento surgindo em uma nova matriz. Ok? Se eu pegar o 4, eu vou ter o 4. Menos. Quem é que tá na coluna do 4? O 1. Aí eu boto o 1. Vezes. Quem é que tá na linha do 4? É o 2. Então, bota aqui 2. 1 vezes 2. E assim sucessivamente. Eu vou fazer isso pra todos os números restantes. Todos esses números estão aqui. Eu faço isso. Eu olho o que tem na coluna dele. E eu olho quem tá na linha dele. Esses dois números que estão aqui. Esse e esse. Vão ser multiplicados. E subtraídos do número que está fixo aqui. Dentro dessa caixotazinha que eu botei aqui. Tá? E aí, como resultado da... Depois que você fizer todas as subtrações, né? E colocar todo mundo. Lembrando, cada um deles vai ficar na posição que tá. Então, tipo aqui vai ser o primeiro elemento. Esse aqui vai ser o segundo elemento da primeira linha. Esse aqui, o primeiro elemento da segunda linha. Segundo elemento da segunda linha. Você vai ter todo mundo do jeito que tá. Ele vai aparecer. Só que agora vai aparecer desse jeito, é claro, né? Vai aparecer já com a subtração. Então, depois que isso acontece, o que vai acontecer? A matriz vai ter uma ordem. Uma ordem a menos do que a matriz anterior. Então, um exemplo. Essa matriz aqui é... Eu botei uma matriz aqui 3 por 3. Tá? A próxima matriz que ia aparecer era uma 2 por 2. Tá vendo? Ela vai ficar só 2 por 2. Você deduz uma ordem da matriz. Se eu fizesse isso de novo. Desse pra fazer de novo e eu fizesse. Ia cair pra uma matriz 1 por 1. E assim sucessivamente. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplozinho aqui que fica mais claro do jeito que tá. Vocês vão ver agora. Tá? Aqui foi só pra você ter noção. Pronto. É assim que acontece. Ó. Eu tenho uma matriz aqui que eu tenho... Uma, duas, três, quatro linhas. Eu tenho... Um, dois, três, quatro linhas, quatro colunas, né? Então, eu tenho a matriz 4 por 4. Beleza? Vou fazer isso. Vou usar a regra de T. Ó. Primeiro elemento 1. Tá aqui. Se o primeiro elemento é 1, eu posso... Então, né? Eu posso suprimir a primeira coluna. E eu posso suprimir a primeira linha. Fiz isso. O que é que foi falado? Eu pego simplesmente o número que sobrou aqui. E subtraio ele do produto da linha dele com da coluna. Então, 3 menos... O 2 tá na coluna. Vezes o 1 que tá na linha. Tá aqui. Aí eu vou pegar o 6. Repare que ele é o primeiro elemento da primeira linha. Qual é o segundo elemento da segunda linha? É o 6. Então, eu vou pegar 6 menos... Quem é que tá na coluna dele? O 0. Quem é que tá na linha? O 1. Então, 0 vezes 1. 6 menos 0 vezes 1. Esse aqui é o meu segundo elemento. Tem outro elemento? Tem. O 9. Então, é 9 menos... Quem é que tá na coluna do 9? O menos 1. Vezes... Quem é que tá na linha do 9? O 1. Então, 9 menos... Menos 1 vezes 1. Isso aqui eu terminei minha primeira linha. Aí eu vou pra segunda linha. Que tá o 1, o 2 e o 0. Aí eu faço a mesma coisa. 1 menos... Quem é que tá na coluna do 1? O 2. Então, 2 vezes... Quem é que tá na linha do 1? O 4. Então, 2 vezes 4. Tá? Na coluna do 6 é o 2? Aqui? Esse 6 aqui? Não. Aí você tem que olhar o termo suprimido. O termo suprimido são os termos que estão aqui. Acima dessa linha aqui. E atrás dessa linha aqui. Tá? Os termos... Vocês olham os termos suprimidos quando eu tô falando. Tá? Então, o termo suprimido do 6 é o 0. Tá? A coluna aqui é o 0. É o 0 aqui que tá suprimido. E na linha é o 1. Você olha os termos suprimidos. Não é os termos... Não é o termo que tá embaixo dele, não. É o termo suprimido. Aqui. Esse e esse. Tá? O 6 tá aqui. O 3 é que tem o 2 aqui na coluna. O 3 é que tem o 2. Você olha aqui. O 9 é o menos 1. Você olha aqui. Entendeu? Entenderam, né? Não, não, não. O número que tá suprimido. Essa multiplicação que acontece aqui. Esse aqui são os números que estão suprimidos. Então, são os números tanto da coluna suprimida quanto da linha suprimida. Então, aqui é o 1 e aqui é o 2. No caso do 6 é o 0 e o 1. E no caso do 9 é o menos 1 e o 1. Aí você vai multiplicar eles, tá? Aí, partindo pro 1 aqui embaixo, tá? Então, segunda linha. Eu tô na segunda linha aqui. Tá vendo? Segunda linha aqui. O 1, aí é o 1 menos o 2 que tá na coluna suprimida, vezes o 4 que foi suprimido aqui. Então, 2 vezes 4. 1 menos 2 vezes 4. O 2, esse 2 aqui, tá? Esse 2 vai ser 2 menos 0 vezes 4. Então, vai estar aqui 0 vezes 4. O 0 vai ser 0 menos 1 vezes o 4 que tá aqui. Então, menos 1 vezes 4. Lembrando, esse menos aqui é da fórmula. E toda vez que vocês encontram um número negativo, você coloca ele entre parênteses, que é pra não errar na hora de fazer a conta, tá? Então, pra não errar, a gente coloca o menos 1 entre parênteses. E aqui a gente vai ter que multiplicar sinal, tá? E a última linha, a terceira linha, a gente vai fazer 2, vai pegar esse 2zinho aqui bonito, menos coluna do 2, o próprio 2. Então, 2 vezes linha do 2, menos 2. Então, 2 vezes menos 2. Se vocês param pra prestar atenção, né? A linha sempre continua a mesma coisa. Menos 2, menos 2, menos 2. O que muda são os números que aparecem na coluna, tá? Então, coluna do 2 é o 2, na coluna do 3 é o 0. Então, por isso que eu peço o 0 aqui. Na coluna do menos 4 é o menos 1. Tá aqui o menos 1. Feito isso, armado isso aqui, a gente já pode usar... Aí a gente já pode fazer as pontinhas. Então, aqui vai ficar 3 menos... 2 vezes 1 dá 2. 3 menos 2, 1. Tá aqui 1 aqui. 6, 0 vezes qualquer coisa. É 0, então 6 menos 0. Dá 6. Tá aqui. Aqui, ó, eu falei do jogo sinal, né? Menos por menos dá mais. Então, fica 9 mais 10. 9 mais... É 9 mais 10. 9 mais 1. E que cachaça foi essa que eu tomei agora? 9 mais 1, tá? Porque é 1 vezes 1. 9 mais 1. Que é o que eu já queria dar a resposta de 10, tá? 9 mais 1, 10, ok? Então, aqui por isso que entra o 10 aqui. Então, tá aqui o 10. E assim, se a gente vai fazendo com cada um deles, tá? Lembrando aqui, pronto. Aqui é 2 vezes 4, 8. O 8 é maior do que o 1. Então, já sabe que vai ficar negativo. Por isso que tem o menos aqui. E aí, 8 menos 1, obviamente 7. E assim vai fazer. Então, todo mundo já entendeu? Vai fazendo isso com todo mundo, tá? Fiz com todo mundo. Qual foi a matriz que apareceu aqui, ó? Lembrando, eu saí da matriz 4 por 4. Aqui, ela já apareceu 3 por 3. Tá vendo como eu reduzi uma ordem dela? Reduzi uma ordem da matriz. A matriz estava 4 por 4. Veio para 3 por 3. Ah, professor. Agora, a partir da 3 por 3, eu sou obrigado a resolver por Tio de novo ou eu posso usar Sarrus? Vocês podem usar o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, tá? Se vocês acharem mais fácil, vocês usam. Eu usei aqui de novo, porque literalmente deu 1 aqui em cima. Apareceu 1 aqui em cima, então... Custa nada usar de novo. É para poder fixar melhor. Então, vamos usar de novo. Suprime. Já que o primeiro termo é 1, então, suprime a primeira linha e suprime a primeira coluna. Então, suprime. A partir desse momento, eu posso pegar cada elemento que sobrou, o 2, o 4, o 3 e o menos 6, e subtrair dos elementos suprimidos na sua linha e na sua coluna. Então, na sua linha e na sua coluna. Então, 2 menos... Coluna do 2 foi o 6. Então, 2 menos 6 vezes... Na linha do 2 foi o menos 7. Então, 2 menos 6 vezes... Menos 7 entre parênteses, porque está o número negativo. No 4, mesma coisa. 4 menos... Na linha... Na coluna do 4 veio o 10, então, está aqui. E na linha do 4 é o menos 7. Então, está aqui o menos 7. 10 vezes menos 7. Logo, fica 4 menos 10 vezes menos 7. Aí, eu vou para a segunda linha, porque já terminou isso aqui. Eu vou para o lado de baixo. 3 é 3 menos... Coluna do 3 é o 6. Linha do 3 é o 6. Então, fica 3 menos 6 vezes 6. E depois, por último, eu pego o menos 6, que vai ter a mesma coisa. Coluna do 6 é o 10. E na linha do 6, do menos 6, é o próprio 6. Então, menos 6 menos 10 vezes 6. Fazendo essas pontinhas aqui, a gente encontra 44, 74, menos 33 e menos 66. Se a gente parar para prestar atenção, o que foi que aconteceu? Eu saí de uma ordem 3 por 3 e vim parar em uma ordem 2 por 2. Está aqui. Ordem 2 por 2. A matriz deixou de ser uma ordem 3 por 3 para passar uma ordem 2 por 2. Então, está claro que toda vez que a gente usar a regra de Xior, a gente vai encontrar uma matriz reduzida. Então, a gente vai reduzir a ordem da matriz. Então, lembre-se, eu saí de uma matriz 4 por 4, desci para uma 3 por 3 e agora eu estou em uma 2 por 2. Lembrando, preciso chegar... A partir do momento que eu cheguei na 3 por 3, eu preciso ir para 2 por 2? Não. Vocês já podem muito bem. Daqui, já resolver. Já resolve o determinante aqui. Tchau. E é nóis. Vamos embora. Não tem negócio de ficar com muita conversinha, não. Mas aqui, como eu queria demonstrar que sempre reduz, então eu vim aqui e reduzir de novo. Se aqui tivesse 1 de novo, eu mostrava de novo. Mas como não deu 1, então paciência. Vai ter que ser assim mesmo. Então, sobrando isso aqui, obviamente, só é calcular o determinante. Diagonal principal, 44 vezes menos 66, está aqui, menos a diagonal secundária, que é menos 33 vezes 74. Fazendo essa conta, você encontra esses monstros aí, de menos 2.904, mais 2.442. Fazendo essa subtração, o maior é o 2.904, então fica negativo, 4.462 como resposta. Beleza. Alguém não entendeu ou deu para entender como é que funciona? Determina da matriz? Diagonal principal menos diagonal secundária. Em uma ordem 2 por 2, mas se a ordem for 3 por 3, você vai ter 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Aí você vai ter que... É, isso aí, entendeu? Você viu a aula passada. Não, a aula passada não é não. A aula retrasada. Vocês viram isso aí. Alguém tem alguma dúvida? É tipo assim, como é que eu faço para tirar essa matriz aqui? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar diferenciado. Como é que eu faço para tirar o determinante dessa matriz aqui? Lembrando, determinante só existe em matriz de ordem, tá? Lembre-se. Matriz de ordem, de ordem. Então, eu vou ter isso aqui. Matriz 2 por 2, diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal, 1 vezes 4, 4. Diagonal secundária, 2 vezes 3, 6. Lembre-se, não é o maior menos o menor, não, tá? É diagonal principal, 4, menos a diagonal secundária, 6. 4 menos 6 dá menos 2, ok? Se, por acaso, a matriz for maior. Então, vamos lá. Se a matriz for maior, vamos pensar a matriz grandona. Então, pensar a matriz 3 por 3. Aí, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não estou afim de ter o número muito grande o tempo todo, não. Então, vou botar tudo 1 aqui embaixo para ficar bonitinho. Mais para fazer. Aí, eu tenho essa matriz aqui. O que é que eu faço? Repito a primeira coluna. Então, 1, 4, 1. Repito a segunda coluna. 2, 5, 1. Aí, eu multiplico 3 números em sequência aqui. De novo, mais 3 números em sequência. De novo, mais 3 números em sequência. São as minhas 3 diagonais principais que eu tenho aqui. Então, 1 vezes 5, vezes 1, é 5. 2 vezes 6, 12, vezes 1, é o próprio 12. 3 vezes 4, 12, mais 1, vezes 1, 12, de novo. Isso aqui tudo eu vou somar. 12 mais 12, 24, 24 mais 5, 29. Pronto. Está aqui, já achei. essa aqui é a minha diagonal principal. Agora, eu vou para a diagonal secundária. Vou mudar até a cor, que é para ficar nítido o que tem que se fazer. Então, a diagonal secundária. vende o 2 aqui, 4, 1. São sempre 3 números multiplicando. Então, 1, o 6, e esse 1 aqui. 3, o 5, e o 1 aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, o próprio 8. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 5, 15, vezes 1, o próprio 15. Aí, aqui, eu vou somar, tanto esse, quanto esse aqui. Somando eles, eu vou ter o seguinte. 8 mais 6, dá 14, né? 14 mais 15, 29. olha que paninha. 29. Ok? Pronto. E aqui, a minha diagonal, secundária. Tá? Pra gente poder, é porque assim, eu repito, a gente pode fazer sem repetir. A ideia de repetição é pra que vocês consigam enxergar as linhas de multiplicação, tá? Mas, a gente consegue fazer sem repetir. Eu vou mostrar pra você como é que faz sem repetir. Dá pra fazer sem repetir, tá? Aí, aqui, diagonal principal, diagonal secundária. vou fazer o quê? A soma. O que sobrou. Então, eu pego diagonal principal, 29, e subtraio da diagonal secundária, que foi 29 também. Nesse caso aqui, deu zero. Tá? Nesse caso, deu zero. É, respondendo a Adela, Adela é o seguinte, deixa eu sair daqui e voltar. E, limpou. é o seguinte, imagine uma matriz assim, vamos lá, vamos botar aqui uma matriz qualquer de novo, vou botar tudo repetido assim, dois, dois, eita, não, vou mudar três. Aqui eu vou dar três, três, e aqui eu vou dar quatro. Pronto. Eita, vai dar zero. Vai dar zero, já sei que vai dar zero, mas vai ser divertido em mostrar. É o seguinte, você precisa, você precisa repetir? Não. Mas vamos ver se vocês conseguem enxergar o que eu vou fazer aqui agora. Lembrando, são sempre três números multiplicando para cada um, para cada lado, tá? Então, tipo, são três números multiplicados em cada linha que eu passar, tá? Lembre-se disso, são três números multiplicados. Então, diagonal principal, um, dois, e quatro, certo? Isso aqui é o mais fácil de tudo. diagonal principal. Próxima diagonal principal, ó, vou pegar daqui, ó, um, três, falta quantos números? Falta um só. Onde é que tem um sozinho? Aqui embaixo. Então, um, três, e três. O próximo é, um, tá aqui, um, falta quantos números? Dois. Então, eu tenho dois aqui, e eu tenho três aqui. Pronto. Já achei todas as diagonais principais. Então, eu tenho um vezes dois, dois, dois vezes quatro, oito. Um vezes três, três, três vezes três, nove. Um vezes dois, dois, duas vezes seis, duas vezes três, seis. Pronto. Aqui são todas as minhas diagonais principais. Eu posso somar isso aqui tudo. Tá? Então, aqui eu botei nove mais seis, quinze, quinze mais oito, vinte e três. Porque a matriz é de ordem três por três. Então, você tem que ter três diagonais. É óbvio que só funciona até aí. É a regra. Não é, não tem um porquê exato. É a regra. A regra é assim. É porque, como eu falei, vocês podem fazer do jeito que eu acabei de fazer aqui. Diagonal principal foi feito assim. Do jeito que eu fiz ali. Se você for fazer a diagonal secundária, faz do mesmo jeito. É sempre multiplicando três números. E vão dar três resultados. Você multiplica três números, acha um. Multiplica mais três números, acha outro. Multiplica mais três números, acha outro. Basicamente, se você olhar, eu usei todos os números da matriz. Quando eu repito, parece que não foram usados todos os números da matriz. Mas sim, foram todos usados. A ideia é usar todos os números da matriz. Todos os números foram usados. Entendeu? Deu para entender? Deu para pescar mais ou menos o que eu quero dizer? Pronto. Aí, vou mudar a cor aqui. E vou fazer aqui. Ver se vocês entendem. Se não entenderem formal, não podem repetir aqui a coluna e fazer. Mas, é assim. Diagonal secundária. Começando daqui. Eu pego a principal diagonal secundária. Está aqui. Um, três, e dois. Tá? Próxima diagonal secundária. Agora, vou pegar daqui de baixo para passar aqui em cima. Peguei um número. Peguei dois números. Se eu peguei dois números, faltam um. Então, esse um aqui que está aqui em cima. Já achei lá. Tá? Aqui eu pego um número só. Está aqui. Então, faltam dois números. Então, um, dois, três. Pronto. Está aqui todos os números feitos. Então, eu vou ter um vezes dois. Dois. Duas vezes três. Seis. Eu vou ter três vezes três. Nove. Nove vezes uma. Nove. Aqui, eu vou ter quatro. Quatro vezes uma. Quatro. Quatro vezes duas. Dois. Aí, só eu somar isso aqui. Somando isso aqui, eu tenho vinte e três também. E essa aqui é a minha diagonal secundária. Tá? Na hora de fazer a conta, obviamente, vocês só precisam saber. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, eu venho aqui e faço. Diagonal principal, vinte e três, menos diagonal secundária, que é vinte e três. Isso aqui me dá zero. Entenderam? Todo mundo entendeu como funciona? Pronto. É assim que funciona um... Quando você quer tirar um determinante, tem uma atriz três por três, tá? Então, são três linhas, três colunas. Aí, muita gente vai dizer, ah, mas é uma atriz quatro por quatro é quatro linhas. Não. Aí, é uma atriz quatro por quatro. Você tem que começar já a usar XIO, que foi o que a gente acabou de ver. Aí, é uma atriz quatro por quatro, uma atriz cinco por cinco, e assim sucessivamente. Vocês têm que usar XIO para responder. Tá? Beleza? Posso passar, só posso passar adiante, né? Beleza. Voltando aqui, então vamos lá. Pum! Tá aí. Tem dois exemplos para vocês responderem. Tentem responder aí rapidinho, aproveitando que o que eu acabei de falar, então vocês tentam responder isso aí. Lembrando sempre, o primeiro termo da primeira linha, ele tem que ser um para poder usar a regra de XIO. É obrigatório ser um. Então, vocês olhem aí. Tem um, tem. Então, resolve. Se não tem um, não tem, não resolve. E aí, coisa da vida, né? E aí, você tem que atrizar um jeito. Ah, sim. Outra coisa. Se vocês olharem na letra B, vocês vão ver que não tem um. Não tem um. É dois. No primeiro termo, é dois. Mas, vocês podem usar artifícios matemáticos para que isso seja um. Aí, vocês só fazem usar o artifício matemático. Que é as propriedades que a gente viu a aula passada, a aula de ontem. Todas aquelas propriedades tem uma que se encaixa aí. E cada uma que se encaixar, você tem que fazer de acordo como ela mesmo fala, que é para fazer. Então, tentem fazer aí. E aí, você tem que fazer. Tchau. 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 letra A e facinha letra A eu só faço assim pra vocês, a prova vai ser assim, facinho facinho e aí 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 o que é que eu faço primeiro primeiro esse 2 aqui eu vou ter 2 menos coluna do 2, 1 vezes linha do 2, 1 esse aqui esse aqui é meu primeiro elemento depois eu vou ter 2 de novo aqui é 2 menos coluna do 1 coluna do 2, 1 vezes linha do 2 que também é 1 e aí esse 2 de novo 2 2 menos 2 menos 1 1 linha do 3 também é 1 menos menos coluna 1 vezes linha 1 obviamente que tudo vai dar 1 por 1 até porque sobrou 1 aqui em cima e 1 aqui dos lados e o último é 4 menos 1 vezes 1 pronto achei isso aqui a minha matriz vai ficar mais ou menos assim então eu vou ter uma matriz 2 1 vezes 1 dá 1 2 menos 1 então eu vou ter 1 mesma coisa acontece aqui né 1 vezes 1 2 menos 1 então outro 1 mesma coisa então outro 1 aqui pronto então eu tenho isso aqui embaixo eu vou ter mesma coisa aqui 1 aqui eu vou ter 1 de novo aqui eu vou ter 3 menos 1 2 aqui eu vou ter 2 de novo 3 menos 1 2 aqui eu vou ter 2 de novo e aqui eu vou ter 3 pronto essa seria a matriz que vocês encontrariam após fazer isso lembrando sai da matriz 4 por 4 agora eu tô numa matriz 3 por 3 entenderam? acho o determinante dessa de que matriz? agora como tá? ué? só é fazer aí e pronto achou vocês querem que eu calcule agora também? ó vamos lá eu vou usar a regra de é pra usar a regra de Tio ou Saruso? Tio né? fica mais legal mais divertido já que eu tô aqui já que a gente tá estudando isso vamos aprender a usar o bagulho né? você quer que eu use Saruso? né? vocês não querem que eu use Saruso vocês vocês estão com vocês estão olhando e dizendo não, não eu quero eu quero chial, eu quero chial ó seguindo mesma coisa ó coluna é primeiro termo é 1 tá aqui então suprimo primeira coluna suprimo segunda coluna aí eu vou continuando fazendo aí os termos são 2, 2, 2 e 1 e 3 né? então eu vou ter 2 menos isso sobra só um número a ideia é essa mesmo e o determinante é justamente ele tá? então vamos lá 2 menos 1 coluna 1 linha também 1 né? 1 e 1 o outro é a mesma coisa 2 menos 1 coluna 1 linha 1 então 2 menos 1 vezes 1 aqui embaixo é a mesma coisa 2 menos 1 vezes 1 coluna linha 1 e o por último 3 3 menos 1 vezes 1 1 achei isso aqui achei mais uma vez outra matriz que é que eu faço agora eu só resolvo ela então eu vou ter 2 menos 1 vezes 1 dá 1 então 2 menos 1 então aqui é 1 2 menos 1 1 de novo é 2 menos 1 1 de novo que é festa e 3 menos 1 é 2 aqui achei a matriz 2 por 2 agora olha saí de uma 4 por 4 cheguei a 3 por 3 agora eu tô com 2 por 2 fazendo isso eu posso parar aí tá? eu poderia parar aqui e já fazer direto 2 vezes 1 diagonal principal da diagonal secundária e já saí mas como a gente tá usando isso aqui se vocês quiserem vocês fazem isso e vão ver que a resposta vai dar no mesmo tá? eu vou continuar com o bagulho normal então vamos lá a gente tá em xo aqui é 1 então a gente vai usar xo de novo que é pra provar que xo serve pra qualquer coisa que a gente queira portanto que o primeiro termo seja 1 então eu vou fazer aqui novo toma e toma então eu botei 2 só sobrou 2 então 2 menos 1 vezes 1 só sobrou isso aqui então eu vou ter uma matriz que ela vai ser 2 vezes 1 vezes 1 então 2 menos 1 o próprio 1 sobrou uma matriz que é 1 por 1 então isso aqui é a matriz 1 por 1 lembrando aí eu saí da matriz 4 por 4 passei pra 3 por 3 passei pra 2 por 2 e agora eu tô em 1 por 1 e o determinante da matriz de ordem 1 por 1 então o determinante vai ser igual vou botar a ideia o determinante ele vai ser igual a o próprio número que tá aqui que é 1 pronto é 1 determinante é 1 ok alguma dúvida alguma dúvida ou todo mundo entendeu tá tudo certinho beleza vou considerar que tá tudo certo e vocês tá pegado tudo de fácil estão chamando que é fácil e queria a coisa mais difícil vou dizer sim tá então beleza vocês querem coisa mais difícil porque tá tudo fácil é eu a letra B eu resolvo quando eu vinha na próxima aula até porque já que as aulas não são juntas é agora então a gente fica aqui por isso mesmo por enquanto beleza próxima aula eu resolvo a letra B e aí a gente tá continuidade ao assunto enquanto isso vocês tem então a letra B não Mito vocês assistem a aula de literatura acho que é literatura aí vocês assistem a aula de literatura não vai resolver coisa matemática não que é errado é errado é errado beleza ok tranquilo ninguém tem dúvida não né ninguém vai dizer agora que tá tô com dúvida acho que todo mundo passou todo mundo tá dizendo que ninguém tá falando muita coisa porque tá tudo certo né a letra B é essa aqui é ui olha ela aí é essa coisinha linda tão bonito rapaz tão bonito a resposta eu não sei não tem que fazer porque eu também não fiz tá tá em branco tem que resolver mas pra resolver ela vocês tem que usar as propriedades determinantes que a gente viu a aula passada então a propriedade da soma propriedade da soma não é você pode usar é troca de filas filas paralelas então eu posso trocar essa fila com essa mas aí quando eu faço isso acontece uma coisa no determinante tem que saber tem que lembrar o que é que vai acontecer com determinante quando eu fizer essa troca aqui aí assim vai tem que saber algumas coisinhas entendeu vocês podem dividir uma linha inteira por no número vai chegar aqui no determinante bota esse número multiplica e assim sucessivamente tem os joguinhos que vocês vão ter que fazer olhem lá a aula passada e tentem fazer beleza próxima aula a gente continua na letra B e aí a gente vê o que faz tranquilão né valeu pessoas até já já chego já e aí